Olá, neste vídeo tutorial iremos apresentar o passo a passo de como finalizar a venda no processo finalizador. O processo finalizador é utilizado para vincular os planos e as formas de pagamento, evitando o uso indevido de cobranças e planos de pagamento no PDV. A finalização da venda é realizada na rotina 27.5, frente de caixa, permitindo validação das informações do cadastro de finalizadoras, como opção de venda, espécie de finalizadora, valores mínimos, dentre outros vistos no vídeo tutorial Cadastro de Finalizadoras. Antes de iniciar o processo, verifique seu parâmetro 2508, utiliza Cadastro de Finalizadora Checkout, da rotina 132, parâmetro da presidência está marcado como sim. Ao marcar esse parâmetro, na rotina 27.5 não será apresentado o plano de pagamento na tela principal, pois será definido na finalizadora. Vamos ao processo! Acesse a rotina 27.5, frente de caixa, abra a venda, É necessária a identificação do consumidor apenas para vendas a prazo, para as demais vendas é opcional. Registra os itens. Tecle F1 para a tela de pagamento. Tecle R para informar o tipo de finalizadora, que pode ser identificada pelo código ou selecionando a finalizadora no campo de inscrição, utilizando a seta para navegação. de cliente, tecle F1 para o ponto de inscrição, dessa forma, finalizamos o processo de finalizar a venda. Até a próxima! Tchau, tchau!